Então, Anderlane, já faz 60 dias que você fez umas mudas de Bougainville e até hoje você não voltou com o resultado. Já tô com a minha aqui que deu certo, quero replantar ela, como que eu faço. E nesse vídeo, pessoal, quero atualizar vocês de como estão, o que aconteceu com aquelas mudas, se todas nasceram ou se não, como eu falei pra vocês, eu ia atualizar e trazer pra vocês o resultado que eu tive. Então, pessoal, essas mudas foram feitas com a bolinha de argila e algumas têm mais facilidade pra enraizar e outras não. Então, quero compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Se você estiver gostando, já deixa o seu joinha, se inscreva aí no canal de Tudo Um Pouco Vida na Roça e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então, gente, foram feitas há 60 dias algumas mudas de Bougainville, primavera, né? Então, quero mostrar pra vocês o resultado. Vou começar com as que não deram muito certo, tá? Como eu falei pra vocês, depende muito do galho, depende da época, da região que você mora, da terra que você colocou e por aí vai, né? O importante é a gente continuar tentando até conseguir fazer a nossa muda que a gente tanto quer, não é verdade? As plaquinhas saíram, mas eu sei. Ó, essa aqui é uma muda da rosa clarinha. Essazinha aqui, ó, a florzinha tá meio desidratada porque secou ali do outro pé. Então, essa aqui, ó, pegou, mas não tá muito bonitinha, mas tá viva, tá bom? Essa aqui, ó, é da Lilás, que agora eu não tenho a flor pra mostrar pra vocês. Essa, ó, embora esteja seco assim, o caule tá meio, ó, acredito que tenha morrido. Tá vendo? Tá seco. Essa aqui também, ó, que era da roxinha, que não foi pra frente, ó, tá vendo? Vou até tirar pra vocês verem, ó. Umas dão certo e as outras não, mas isso é super normal. Vai depender muito também do galho que a gente plantou. Ó, esse galhinho era fino. Essa aqui é da Lilás, ó. Também. Também não pegou. Tá morta, ó. Tá vendo? Essa aqui tá brotando, ó. Essa aqui, se eu não me engano, é da rosa clarinha. Essazinha aqui, ó. Eu lembro porque eu peguei os galhinhos bem fininhos pra plantar, porque não tinha galho mais grosso. E essa também é da Lilás, ó, gente. Não deu certo, não. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês as que deram certo. A que mais é fácil de fazer a muda é a rosa pink, aquela comum, né, que a maioria das pessoas tem. Está muito bonita. Essas mudas estão com 60 dias de vida. Estão lindas. Foram feitas na minha estufa. No final do vídeo eu vou deixar uma tela final com o vídeo do dia que eu fiz as mudas, tá? Se você quiser ver como é que eu faço. E essa aqui é uma da branca, tá bom, pessoal? Já tá vindo aqui, ó, o brotinho. E eu quero fazer o replante juntamente com vocês, que tem dúvida aí de como fazer agora o replante, como proceder e por aí vai. Lembrando que não podemos desistir. Aí o que que eu faço? Eu já aproveito que eu tenho aqui as pets, né, que não deram certo, dessas que morreram. Já pego outro galho, faço o mesmo procedimento, coloco ali, coloco a mini estufinha, um saquinho ou a própria pet, dependendo do tamanho da muda, a parte de cima da pet. E vou tentando fazer até eu conseguir a muda daquela cor que eu tanto desejo. Das oito mudas que foram feitas, quatro pegaram. Duas estão bonitas e duas nem tanto, mas pegou, né? Então, metade eu consegui enraizar. Preparei aqui meus vasos. Esse vaso é de cimento e aqui na minha região é muito sol quente, é muito calor e o vaso de cimento muitas vezes desidrata muita planta. Então, eu coloco assim, ó, uma sacolinha, corto o fundo dela, arrumo ela direitinho, deixando o fundo livre, tá? Pra poder sair a água. Só nas paredes do vaso que eu coloco o saquinho. Substrato, ó, daqui mesmo, terra, esterfo de gado bem curtido, folhinhas, né? E é isso. Agora eu vou fazer o replante da rosa pink e logo, gente, quero ver ela bem florida, bem bonita. Olha só, pessoal, a terra tá um pouco arenosa, tem que ter muito cuidado. Olha só a raizinha dela. Ela tá bem bonita, essa muda. E não tem segredo, gente, pra fazer o replante dela. Super tranquilo, você vai preparar o vasinho com substrato aí da sua preferência, porque essa planta não é muito exigente quanto ao substrato. É uma planta de sol pleno, mas gosta, né, de umidade. Como vocês já devem saber, né, e conhecer essa planta. Muito simples de plantar, tranquilo. Basta completar aqui em volta. Dá uma apertadinha nela. E está pronta. Essa aqui, pessoal, é a rosa pink, ó. Ela é a mais fácil de fazer muda. Olha esse enraizamento. Ó. Bastante raiz, tá vendo? Está bem bonita. As outras são mais complicadinhas pra fazer a muda, mas isso é normal, gente. É só ir tentando que uma hora a gente consegue. Olha só, gente, que lindas. Consegui duas mudas já no ponto de fazer o replante. E tem mais duas, se Deus quiser, que logo elas vão se desenvolver. E aí, mais pra frente, eu mostro pra vocês, tá bom? Olha só, essa é a pink e essa é a branca. Olha a diferença. A branca é mais delicada. Os raminhos dela são mais fininhos. Ela é toda assim. Já essa aqui é mais rústica. Ela é mais fácil de fazer a muda. Mas nós não podemos desistir, não é verdade? Não deu certo hoje. A gente continua tentando e uma hora a gente vai e consegue. Eu tô muito feliz. Terminei já de fazer o replante. Agora, dá uma boa regada nelas. Ver, né, se a drenagem do vaso tá boa. E como a gente replantou agora, eu vou deixar ela no local, gente. Não pega aquele solão, tá? Deixa as raízes delas se desenvolverem, encontrar a terra nova que foi colocada aqui, se adaptar bastante. Então, eu vou deixar elas pegando apenas claridade, até elas ficarem boas pra gente colocar no sol. Mas é uma planta também muito versátil, você pode colocar, cuidar dela na meia sombra, né, também. O importante é ela estar bem, estar desenvolvida. Drenagem do vaso ficou ótima. Ó, o substrato muito bom, bem drenante, ó. Tá vendo? E agora é só aguardar que vai vir flores logo, logo pra gente ver e admirar. Essas duas aqui, como elas estão um pouquinho sofridas, eu vou voltar, vou colocar o saquinho nelas, a mini estufinha, e deixar na claridade e aguardar o resultado. O que Deus quiser, vai dar tudo certo, e elas vão ficar bem bonitonas também. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe o seu joinha. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Beijão, beijão, fiquem todos com Deus.